Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje eu vou assistir um vídeo que estava na nossa lista. Há muito tempo. A gente foi rever a lista, você diga. A gente foi rever a lista. Por que a gente não fez isso? Por quê? Vamos fazê-lo agora. Por que não? Ele está na lista desde... Eu vou pegar a data. Vou pegar a data aqui. A data que ele foi adicionado. Tem o programa certinho. Ó, 2 de junho de 2021, este vídeo entrou na nossa lista e ele está saindo hoje. Tiktok... Antes tarde. Do que mais tarde. Tiktok fingindo que tem doenças. Google arte, cara. Play. Opa, e aí gente, como é que vocês estão? Então, mano, recentemente eu estava navegando pela internet e eu descobri que tem gente que simplesmente finge ter alguma deficiência para ganhar like em Tiktok. É muito doido. É, mano, nos últimos meses começou a crescer uma trend de tiques de Tourette. Que, para quem não sabe, Tourette é uma síndrome que faz você ter uns tiques, uns movimentos repentinos e incontroláveis. Tem o pessoal que xinga também, fala coisas ofensivas. Enfim, é uma doença que não tem cura, tá ligado? Mas tem tratamento para controlar. Mas olha só, mano, também é uma trend do Tiktok. Que as pessoas gravam fingindo tendo tiques. Por quê? Não sei. Para ganhar pontos de internet. Uau, mano. Eu não faço a menor ideia. E, tipo assim, não são só tiques de Tourette, mano. É principalmente Tourette, ADHD, D&D e autismo. É, mano, do nada, do nada, magicamente, começou a aparecer milhares de pessoas se autodiagnosticando com uma dessas doenças. E fazem uma conta do Tiktok em peer só sobre esse conteúdo. Tem gente que realmente tem essas coisas, é óbvio, né? E fazem conteúdo para o Tiktok. Mas não é o caso dessas pessoas aqui, mano. E também, desculpa se eu falar algo errado, tá? Tipo, eu não entendo 100% desse assunto. E eu não consegui contato com ninguém que entendesse, né? Então, se eu falar alguma coisa, pode me corrigir nos comentários. Tá bom, eu deixo, eu pino, sei lá, eu deixo no topo. Cara, para vocês terem uma noção, mano, começou a rolar no Tiktok uma tal música que, aparentemente, quem tem autismo não consegue se controlar. Fica tudo se convulsionando assim, tipo, é isso. Quando escuta essa tal música, e fica mais ou menos assim, ó. Eu não sei se a música tem copyright, então eu vou mutar, tá? A pessoa que tá fingindo e a pessoa que tem autismo. É. Ai, meu Deus. Sim, mano, a música do Tiktok bem antica. Que evidencia movimentos involuntários para pessoas com autismo. Só que aí chega uma pessoa real com autismo e nada acontece, né, mano? Como, 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 como. Só afeta as pessoas que têm um autismo falso, entendeu? Mano, e isso virou uma trend no Tiktok, cara. De gente se contorcendo ouvindo uma música, mano. Porque tem, sei lá, o que? Ondas sonoras que afetam os autistas, eu não sei. Magicamente também surgiu muita pessoa com D&D. Que é o famoso transtorno de múltiplas personalidades. E olha só, mano, também é uma outra trend do Tiktok. Tem gente que se grava mostrando uma personalidade na tela. Aí a pessoa desliga do nada, como se fosse um pensar em ser rindo. E olha só, agora ela é outra pessoa, uma outra personalidade. Mano, isso realmente existe, tá? Como eu falei, D&D, tipo, existe, tá ligado? As pessoas têm isso. Mas essa pessoa aqui não tem isso, cara. Não tem, ela tá fingindo que tem. Ela tá gravando isso pro Tiktok pra ganhar view. Essa pessoa aqui do nada, ela pegou uma câmera e decidiu gravar um oi. Aí ela conseguiu fazer uma troca de personalidade. Bem quando ela tava gravando oi pro Tiktok, dando oizinho assim. Muito conveniente. Nossa, mal. Não é como se fosse algo, né? Trocando. Tá trocando, tipo. Ela conseguiu controlar. Tá butando, é um boot. Aí ela pegou uma outra personalidade e ela já até sabia onde que tava a câmera. É, show. E completou o Tiktok perfeitinho, cara. Nossa, mas como assim? Você não pode dizer o que é falso ou não. Você não sofre com isso. Sim, mano, eu não sofro. Mas tem milhares de comentários de pessoas que realmente sofrem com isso e afirmam que não é. Porque tem muita coisa que acontece tão convenientemente assim nesse vídeo que não é possível, cara. Não faz o menor sentido, cara. O jeito que eles ficam atuando. Mano. Hum, quando eu poderia jogar futebol desse jeito? É? A vida após a morte agora se mata. Ah, meu Deus. Ah, minha Maria. Minha outra metade escorregou novamente. Eu disse uma coisa estranha. Ah, tá. Ah, vou deixar o comentário todo aqui. Eu gosto dessa aqui também, mano. Que é uma pessoa apresentando várias personalidades diferentes em segundos, assim. É como se fosse trocando de personagem no single player do GTA V, tá ligado? E mostra lá várias cenas, cada um com uma personalidade bem extrema, ele mudando assim e tal. Sei lá, eu só acho que as pessoas não sabem que as pessoas podem ter aspectos diferentes à personalidade delas, né? E não necessariamente uma alteração no seu humor é uma coisa diferente, tá ligado? Nossa, eu tenho uma personalidade que é triste, outra que é feliz, outra que é com raiva. Não, você pode mudar de humor também. Existe isso. Eu gosto que a pessoa faz até a questão de mudar de roupa quando ocorre a troca, né? Que aparentemente a pessoa é um cara, é um controle total. Mano, e sempre é uma personalidade muito extrema, tá ligado? Esse aqui tem um cara que usa drogas e outro que é uma criancinha chorantinha. É como se eles pensassem que eles são de um filme sobre D&D, né? Um documentário e eles são os personagens principais, assim. É, né? Não, ou essa aqui, mano, que uma personalidade dela tava passando por um surto mental. Aí, é claro, né? Ela decidiu gravar pro TikTok, por que não? Precou tudinho, colocou o tripé no celular, assim, tal. É o momento. Enquanto, durante, ela tava tendo um surto mental, ok? Aí, dona dela desmaia, como se a alma dela tivesse saído do corpo. E ela mesmo diz aqui, mano, não sai ninguém no corpo. Ninguém tá no corpo. Como assim não tem ninguém no corpo? Ninguém no corpo! Você mudando de personalidade, você não fica inconsciente no chão, esperando alguém chegar... Mano, tipo, você entende a sua ação, tem daydreaming, tá ligado? Que você se perde na sua cabeça, que você se desconecta de você, enfim. Mas não é isso aqui. E, mano, tem muito vídeo disso, cara. E eu acho engraçado é que o número de pessoas que realmente tem essas coisas não mudou, não aumentou, nem diminuiu. Mas no TikTok, do nada, começou a surgir... Todos foram pra lá, né? Virou uma train, do nada. Do nada, agora, em geral, tem coisa na cama, mano. Nossa... Olha isso aqui, mano. Antes de você decidir namorar com uma mulher com doença mental, nós somos diferentes de outras meninas que você tá acostumado. Meu Deus, e ela ainda coloca uma música de rock intensa e dá línguinha pra câmera. Uau, gente, olha como eu tenho doença na cabeça. Eu sou muito maluca. Mano, sendo que ela não tem, cara. Isso é só, tipo, um desrespeito com quem realmente tem, mano. E ainda traz muita desformação pra caramba, cara. O que eu entendi, mano, é que muitos dos TikToks... Cognitivo já é certeza que ela tem. ...transformando, tipo, essas doenças mentais sérias, tá ligado? Que as pessoas têm e sofrem em um traço de personalidade randomzão. Tipo, uau, gente, olha como eu sou maluca diferente. Tipo, assim, eu tenho certeza que as pessoas que realmente tem alguma doença mental não iriam usar um problema sério e real pra conseguir a tensão sendo uu, diferentinho e aleatório. Olha só, em um segundo eu sou fofinho e kawaii e o danado tem uma faca que eu vou te matar. Ups, eu falei sem querer isso, desculpa, minha outra metade. Tudo isso enquanto está sendo gravado para o TikTok. Óbvio, né? Não sei, mano, parece que os TikTokers reduzem uma parada real a uma piada, mano. Tem uma diferença entre você se amar, independente do que você tem, com glamorizar, fazer uma piada com uma coisa que você não tem de verdade, né? Aquele clássico romantizar a doença pra chamar a atençãozinha, né, cara? Eu acho que o caso mais famoso foi com uma menina que estava claramente fingindo ter tiques, né, de Tourette. E cada vídeo do TikTok, ela tinha um tique diferente. E cada tique era convenientemente direcionado pra ser o pior tique que mais encaixa, dependendo do que ela estava fazendo naquele momento. Pois é, ela estava empacotando coisa, né, e ela estava segurando um pacote e do nada ela fala, me manda pro Canadá e coloca um saco na cabeça. Que tique é esse? Ou ela está colocando o tempero na panela e ela tem um tique agora de colocar tempero no cabelo sem querer. Porque antes ela não tinha, agora ela tem só nesse TikTok que... Tipo, ela apresenta um tique cheio pra cada clique, cada TikTok, que é sempre o tique perfeito para o momento, para o que está acontecendo ali. E ela geralmente riria do tique e parece que ela sempre está pensando o que ela vai fazer antes de fazer alguma coisa. Mano, ela tem até um vídeo, tipo, tentando deixar a mão o mais parada possível. E ela claramente já está conseguindo, como você pode ver, né? A menina sempre está com o tique que ela quer, mano, que é convencional, dependendo do que ela quer fazer no conteúdo dela. Ela não está fazendo nenhum outro tique, nada, nem na mão que ela está sob o celular. É só na mão que está sendo gravada. É como se fosse totalmente descontrolada, entendeu, mano? E também já aconteceu dela ter feito maquiagem para tentar dizer que foi um machucado causado por tique. Ah, não. Mas olha só, em um outro momento depois, assim, parte da maquiagem tinha saído do queixo dela. Como? Do nada, do nada saiu. Tipo assim, só dá pra ver claramente que ela tem um padrão de tentar chamar a atenção, sabe? Porque em 2019, ela postou um vídeo no Facebook falando que ela tinha a doença de Huntington. O que é essa doença? Então, sim. Não sei. Eu tenho a doença de Huntington. Mas a doença de Huntington não tem a mim. Obrigada. Bem como mesmo, mano. E hoje em dia, ela nunca mais mencionou isso, cara. E quando alguém tenta falar, tipo, mano, e aquela parada que você tinha no Facebook e tal, ela só bloqueia a pessoa. Eu não sei, mano. Ela bloqueia. Talvez não estava chamando tanta atenção assim, né? Ela tentou ir pro Torette, né? Vamos ver se o Torette está em alta. Essa é perturbada, né? Essa é perturbada. E essa mesma pessoa, cara, pra tentar provar algo que não é real. Tipo, mano, gente, realmente eu tenho essas coisas. Eu tenho uns tiques, mano. Ela postou um vídeo mostrando um diagnóstico médico, assim, no TikTok, pra tentar provar que ela realmente tinha Torette, mano. Só que, né? Tipo, tinha um documento e tal, um montão de coisa. Tipo, um laudo, assim. Só que, é, nesse documento tem muita coisa errada. Tem, tipo, palavras abreviadas, tem erros de inglês. Por algum motivo tá escrito PTSD duas vezes no histórico de doenças que ela teve. Mano, tem muito furo, sabe? Tanto que depois disso a pessoa percebeu e reclamou e ela deu um tempo de TikTok. Ah, mano, como eu falei, eu só acho super idiota você usar doenças reais, sendo que você não tem tal doença. Só pra você adicionar um traço random de personalidade pra chamar atenção. Tipo, assim, é muito vergonhante só de pensar que esse pessoal tá fingindo, mano. Mano, tanto que essa pessoa, ela até monetizou a doença que ela não tem, mano. Ela começou a vender camisas e coisinhas, mano. E, não sei, tipo, pingentes e um montão de coisa relacionada ao Torette. Meu, meu Deus. Monetizou a parada, velho. Você finge que tem algo que você nunca conhece, mano. Que ela nunca teve, velho. Impossível, isso não existe, mano. Ah, gente, é isso, então. Se ela tivesse, não ia ter problema. Se gostaram, deixa o link, blá, blá, blá. E a gente se vê por aí. Até a próxima. Beleza, você pode fazer. Você tem. Sim, mas... Toda a parte errada tá no momento em que ela não tem. Um ano e meio depois, temos o vídeo aí do Gulati. Ainda assim, bugando. Meu Deus do céu. Este vídeo é atemporal, não é verdade? Não é. Não deve ter mudado muita coisa, não. Se pesquisar, ainda deve achar aí um tanto quanto os novatos aí nessa área. Um baixo poder cognitivo fazendo essas paradas. E até a próxima.